Bianca Utilidades Construção é uma loja feita para você e toda a sua família. Vem com a gente conhecer a segunda unidade em Páscoas. Aqui é uma loja completa para você que está construindo e reformando. Temos materiais para construções, materiais elétricos, hidráulicos e muito mais. Aqui na loja 2 você também encontra um cantinho super charmoso de utilidades para a sua casa. Lembrando que estamos com duas lojas em Páscoas. Uma situada na Avenida Liquinha Sobeira 1230 e a outra na João D. Geramentos 937. Você que está construindo ou reformando, venha fazer orçamento com a gente.